Olá, o Senado deve votar nesta quarta-feira a medida provisória que prorroga por mais 25 anos a chamada RGR, ou Reserva Global de Reversão. É um encargo que incide sobre as contas de luz no país. A Comissão de Infraestrutura do Senado fez um imenso debate sobre a necessidade dessa aprovação da medida provisória. Senadora Lúcia Vânia é presidente da Comissão de Infraestrutura e conversa agora com a gente sobre o tema. Senadora, muito obrigada por conversar conosco. Foram autoridades do governo, representantes da iniciativa privada, o governo dizendo que esse é um encargo fundamental para a manutenção de programas como Luz para Todos e para investimentos novos no setor de energia. Qual a sua avaliação? Olha, a avaliação não é só minha, mas a avaliação da maioria dos senadores presentes à audiência pública é que o governo realmente não precisa desse recurso, uma vez que a metade dele apenas é aplicado para o setor elétrico, inclusive para o programa Luz para Todos. O restante o governo não utiliza e naturalmente ele serve para formar o superávit. Na verdade, esse encargo é um encargo que poderia ser perfeitamente suprimido neste período que estamos vivendo agora. No entanto, o governo prorroga por mais 25 anos esse encargo, o que vai fazer com que a conta de Luz permaneça com alta carga tributária embutida nela. Dá para prever o quanto o brasileiro poderia economizar, senadora, caso essa RGR passasse a não mais existir, como a senhora defende? Olha, anualmente, tanto a RGR quanto o Proinfa acrescenta na conta de Luz cerca de 3%, o que significa 2 bilhões de reais ano que os brasileiros pagam em função desse imposto, deste e do Proinfa. A senhora dizia aqui antes da entrevista que num cálculo preliminar feito pelos parlamentares e alguns técnicos, muita gente que imaginava pagar menos quando tinha um subsídio de energia estava pagando mais porque consumia produtos que saíram mais caro por causa da energia elétrica. Dá para dizer quanto mais caro fica um produto ou uma conta brasileira por causa de impostos? Veja bem, quando o governo faz a tarifa social, ele isenta aqueles que consomem pouca energia, ele isenta de forma substancial. A pessoa fica feliz achando que está pagando pouco de energia. No entanto, tudo o que ela consome tem aí a taxa embutida, os 45% de impostos. Se tirasse a RGR e o Proinfa, ela teria uma taxa muito mais modesta embutida nesses produtos que ela consome. Então, a gente costuma dizer que o governo dá com a mão e tira com a outra, porque, na verdade, ele isenta o pequeno consumidor, mas o pequeno consumidor está pagando essa taxa nos produtos que ele consome.